Diagnosticar uma lesão renal aguda com base ou no débito ou no aumento da creatinina. As duas coisas são válidas. Acho que isso que é o mais importante. Queda de débito urinário ou aumento de creatinina representam lesão renal aguda desde que isso tenha sido uma instalação de horas ou dias. Se eu tiver uma daquelas coisas de quadro clínico que eu comentei para vocês, faz sentido que seja lesão renal aguda e aí basta eu caracterizar uma creatinina aumentada ou um débito urinário baixo. Grosso modo é assim que a gente vai fazer na prática, que é o que é viável. E o que a gente tem que levar em conta também é que esta questão da adquirida na comunidade versus adquirida no hospital. A lesão renal aguda que vocês vão ver na maior parte dos estudos, até por conta dessa forma de classificar, exige que o cara esteja hospitalizado para eu conseguir levaria ações. Esse cara tem que estar já conduzido, ele não bate na porta e eu faço isso. Então vocês vão ver que a maior parte dos estudos vão trazer uma realidade de epidemiologia de causa mais ou menos como essa aqui. Quase 47, 50% é necrose tubular aguda, uns 22% é pré-renal. Causas glomerulares ou nefrite tercial é 4, 2%. Isto é para o paciente hospitalizado. A maior parte desses estudos é feita em terapia intensiva. Já depois que o cara está aqui dentro. Isto muda um pouco na epidemiologia da questão da lesão renal aguda adquirida na comunidade. Para vocês saberem alguns detalhes. Um a cada 100 ou dois a cada 100 dos pacientes, que vocês vão ver no pronto-socorro, vão estar em lesão renal aguda. Diferente do paciente hospitalizado, 15 a 20% dos casos a lesão é pós-renal, ou seja, é obstrutiva, que é muito mais comum do que o cara dentro do hospital. Obstrução a gente vê muito mais na porta do pronto-socorro. Nefrite intercial e glomerulonefrite, que no cara hospitalizado é muito raro, aqui é muito mais comum, quando você vê 2, 3% dos casos hospitalizados como desenvolvendo uma lesão renal dentro do hospital. E aí você fala, nossa, isso é uma glomerulonefrite, nossa, isso é uma nefrite intercial. Isso aumenta, pelo menos dobra ou triplica na porta do pronto-socorro, que é onde os caras chegam com o diagnóstico. E a gente ainda tem algumas questões específicas no Brasil que se associam à lesão renal aguda, que são algumas doenças endêmicas. Então, leptospirose, dengue, malária, febre amarela, picada de cobra, alguns insetos, principalmente algumas aranhas, cursam o quadro clínico com lesão renal aguda. Então, são algumas coisas específicas que tem muito pouco dado para a gente saber qual que é a frequência disso. O que eu quero dizer para vocês aqui com isso? A lesão renal aguda no pronto-socorro, ela exige um diagnóstico um pouco mais direcionado. Você vai ter que gastar um pouco mais de fósforo mesmo para diagnosticar adequadamente. E por que você precisa ter uma ideia inicial mesmo que você não vá fazer a condução completa da causa da lesão renal aguda? Para você direcionar precocemente o tratamento em situações mais específicas. Que a gente vai desdobrar um pouquinho mais ao longo do tempo. Legal. Peguei um paciente com aumento de creatinina. Vamos imaginar que você coletou essa creatinina em uma situação bastante pertinente. O que eu faço? Resolve a emergência. O que é resolver a emergência? Vamos imaginar a situação mais extrema. O cara para na emergência. Lembrar que a parada nessa situação pode ser em qualquer ritmo. Porque ele tem potencial de ter uma acidose metabólica, ele tem potencial de ter uma hipercalemia. Uma coisa para se lembrar é fazer bicarbonato precocemente nesse cara que você pegou com a creatinina aumentada. Porque esse bicarbonato já vai ter função tanto na acidose quanto na hipercalemia. E mesmo que ainda não tenha o resultado desses detalhes dos exames, você vai assumir que são potenciais causas de parada nesse cara. Então você não vai fazer o algoritmo de AESP lá na frente, agora eu vou dar bicarbonato. Não, você já sabe que isso é potencial causa da parada. Não espera rodar tantos ciclos para começar a fazer. Você já faz no primeiro ciclo se você quiser isso aqui. E lembrar da outra possibilidade que é o tamponamento por pericardite urêmica que vai te exigir uma função pericárdica. A sorte, pessoal, isso aqui é muito raro. Muito raro. Muito raro. É curva de rio. Para você pegar isso aqui é muito difícil. Mas a primeira parte que é assim. Meu, já peguei um cara com uma creatinina aumentada. Parou na minha frente e não esqueça. Você já faz o bicarbonato já no primeiro ciclo. Você vai fazer as outras medidas todas, a adrenalina, etc. Mas não posterga o uso do bicarbonato. Para o cara que não está parado, que não parou na sua frente, como é que você vai conduzir esse cara? Em algumas situações ele vai precisar ir direto para a sala de emergência. Se ele tiver com uma hipovolemia ou uma hipervolemia grave. Que situações são essas? A hipovolemia grave é o cara chocado. Certo? A hipervolemia grave, em geral, é aquele cara que está com edema agudo. Tá? Obviamente você não vai deixar de botar esse cara na sala de emergência. Outro é aquele rebaixado grave. Ou convulsionando ou com glasgow muito baixo. Que eventualmente você vai ter que entubar. Ou aquele paciente com um ataque a arritmia. Porque você vai ter que conduzir minimamente ataque a arritmia. Desse cara em sala de emergência. Monitorado. Vai ter situação que você vai ter que cardioverter eletricamente. Ou eventualmente quimicamente. Então são situações bastante óbvias. Que você tem que conduzir na sala de emergência. Na vigência de uma creatinina aumentada. Para esse paciente que eu levo para emergência. É interessante eu passar já uma sonda. Eu não vou precisar passar uma sonda para todo mundo. Para ver se o cara está em baixo débito. Tá gente? Me interessa nesse cara de emergência. Por quê? Na situação de hipovolemia e hipervolemia. Isso me ajuda na condução. E na resposta terapêutica. Tá? E lembrando que como esse cara daqui para frente tem grande potencial de ficar hospitalizado. Aí compensa eu ver se ele de fato está oligúrico ou não. Para caracterizar a gravidade dessa disfunção renal. Senão não faz sentido. E a outra coisa é. Sabendo que 15 a 20% dos casos. Na porta do pronto-socorro. Essa lesão renal aguda tem a ver com obstrução. Se você ainda não fez o diagnóstico. Isso pode eventualmente te ajudar o diagnóstico. E até na própria solução. Porque nas questões pós-renais. Na maior parte dos casos. A gente está diante de um paciente homem. Idade mais avançada. Com aumento prostático. Que é o grosso dos casos. Você sondou. Você tratou. A lesão renal aguda dele. Grosso modo. Tá? E obviamente dali para frente. Você vai manter esse paciente com qualquer droga. Que altera ritmo de filtração suspensa. O grosso do que a gente vê também na vida. É paciente usando IECA. Bloqueador de receptor de anjatencina. Qualquer droga que altere o ritmo de filtração glomerular. Nesse momento vai ficar suspensa de prescrição. Até segunda ordem. Tá? Que isso é a conciliação de medicamentos. Que ele tem que ser feito. Dito isso. Vamos lá. É fazer ABC para todo paciente na fase inicial. Então assim. Começa entubando quem você precisa. Tá? No caso da insuficiência respiratória. Daquele cara hipervolêmico. Que está em edema agudo. Obviamente eu posso tentar não invasivo. Antes de entubar. Desde que ele tenha condição para isso. O cara do choque. Que é aquilo que a gente já discutiu na aula de choque. Expande. E expande quando? Se ele puder ser expandido. Vai ter cara que você vai pegar o cara hipervolêmico. E chocado. Existe essa possibilidade. Expansor para quem tiver capacidade de usar o expansor. Se não vai direto para o vasopressor. No cara do edema agudo. É fazer as medidas do edema agudo. Diurético. Vaso de latar. Cepap. Se tiver alteração compatível com o eletrocardiograma de hipercalemia. A gente já vai fazer o gluconato de cálcio. Eu não vou entrar em detalhes. Porque vocês vão ter essa aula. Especificamente dos distúrbios eletrolíticos. E esse paciente precisa de vários exames. Se é que você já não colheu. Mas não esquecer. Que além do hemograma. Da ureia e da creatina. Colha todos os eletrólitos em uma gaso venosa. Porque o que eu quero fazer aqui. É rastreio das complicações da lesão renal aguda. Que são os distúrbios eletrolíticos. E a acidose metabólica. Além da própria uremia. Muito bem. Não é o cara parado. Ou é o cara da emergência. Ou emergência resolvida. Ou é o cara que não está em emergência. Esse cara eu vou me preocupar em diagnosticar a etiologia. Dessa lesão renal aguda. Para saber como conduzir. Tá? E a primeira dúvida que surge para todo mundo é. Esse cara tem uma lesão renal aguda. Ou tem uma doença renal crônica. A história te ajuda muito, gente. De novo. Volte na história. Perda hídrica. Sangramento. Tá chocado. Pô. Faz todo sentido que a elevação de creatina desse cara seja aguda. Você dosou creatina por qualquer outro motivo. Que não seja aqueles que a gente discutiu ali no começo. Que são compatíveis com complicações. Ou com a própria lesão renal. É muito mais provável que você esteja diante de uma lesão renal crônica. Eu vou contar um caso besta desses dias que eu vi. Os caras numa cefaleia resolveram colher exames. Aí veio uma creatina de 3,5. O cara tinha uma cefaleia. Não tinha mais nada. E aí tinha uma história de hipertensão e diabetes de 15 anos. Mas em uso regular de medicação. Essa creatina é aguda, gente? Pô, sem mais nada. O cara estava com potássio normal. A ureia. Uma discreta aumento de ureia. Não estava edematoso. Não estava nauseado. Não tem nada. A cefaleia dele respondeu na primeira dose de medicação. Essa creatina é aguda? Interpretar. Não. Provavelmente esse cara já tem uma doença renal crônica. O que você vai fazer? Manda esse cara para um ambulatório só para segmento. Porque pode ser que só ele não esteja completamente diagnosticado ou não esteja bem conduzido. Então, lembrar sempre que assim, essa creatina tem que ser interpretada à luz dos fatos. O cara não fala de alteração de débito urinário. Se você tiver uma função renal prévia, você até pode comparar. Mas também temporalmente. Ah, esse cara tem 3,5. Seis meses atrás era 2,5. Isso é uma lesão renal aguda. Pô, seis meses atrás era 2,5. De novo. Provavelmente isso aqui é uma doença renal crônica que está evoluindo ao longo do tempo. Porque ele precisa de um bom ambulatório para seguir ele. Não é de você no pronto-socorro. Tá? Lembrar que para caracterizar, basta que esse cara tenha um cálculo de clínio abaixo de 60 nos últimos três meses. Isso depende de outras creatininas, mas não é difícil de eventualmente inferir. E lembrar que basta eu ter uma doença de base compatível para eu pensar que essa também é crônica. Então assim, a maior parte das doenças renal crônicas estão associadas a diabetes e hipertensão. Uma menor parte aglomeram nefrites, vasculites. Ah, é um lúpico que trata não sei quantos anos. Ah, também pode ser uma doença renal crônica? Pode. Mas o grosso dos casos é o famoso cara hipertenso diabético de longa data. Mesmo em uso regular de medicação, porque ele tem uma possibilidade de uma doença em progressão. Esse cara tem isso de base. Não tem nada agudo para explicar a creatinina. Assume que é renal crônico, tá gente? Uma outra coisa que você pode fazer, é que aí depende de um tempo de investigação maior. Mas vamos assumir que o caso é absolutamente duvidoso. E você está com medo de dar alta para esse cara. Tem duas coisas que você poderia usar aqui. Uma dosagem de albuminúria isolada. Que eventualmente uma albuminúria mais alta. Levando em conta de novo. Que diabetes, principalmente, é a maior causa de doença renal crônica. Pode sugerir, de fato, que esse cara tem uma lesão glomerular já de mais tempo. E outra coisa é um ultrassom. Tem algumas alterações ultrassonográficas que te sugerem que esse rim é crônico. Então, assim. Um rim com aumento de ecogenicidade. Já diminuído em tamanho. Obviamente, lembrando que no paciente diabético, não necessariamente ele vai estar diminuído de tamanho. E um outro achado que é a perda de diferenciação córtico-medular. Só num cara que, na hora que você bate assim, ah, tô na dúvida, vou fazer um ultrassom para até me respaldar. Esses são os achados que vão te ajudar a falar assim, putz, esse rim já é crônico. Já tem mais ecogenicidade, tem perda de diferenciação córtico-medular. Essa creatina não tem nada agudo, tô na dúvida, mas não tem nada agudo mesmo. Com esse ultrassom, é uma doença renal crônica. Tô martelando muito nisso, gente, porque a gente sabe que tem muita creatina que vem perdida. Às vezes mal contextualizada e às vezes a gente tem que conduzir. Essas são as dicas para você falar assim, isso é agudo, isso é crônico, então use seu raciocínio e essas informações. Uma outra forma de assumir seria o seguinte. Assume que esse cara tem de base uma creatina de 1, que é o que acontece na maior parte dos estudos. O que os caras fizeram aqui? Numa tentativa de estimar quanto que seria uma creatina de base com clearance relativamente normal, de 75 ml por minuto, os caras conseguiram verificar que, em geral, as creatinas estão nessa fase, aqui em torno de 1 para mulheres e variando de 1 a 1.3 para homens. Então, assim, em geral, se você tivesse que assumir uma creatina de base para a maior parte dos pacientes, ela vai variar entre 1 e 1 e 3. Se você falar assim, não sei quanto que era a creatina prévia dele, assume que era de 1 a 1 e 3. Para você saber assim, há quanto que aumentou, em geral, em relação a uma possível creatina basal. Um cara normal teria uma creatina dessa. Mas ainda vale a premissa que eu contei anteriormente. Depende do quadro clínico, se a dúvida ainda persistir, um ultrassom te ajuda muito. Mas vamos...